Oi gente! Essa semana toda eu tô postando vlogs pra vocês. Eu comecei a gravar na sexta e gravei no sábado e no domingo também, que foi quando eu fiz o workshop com a Gabi Saraivá. E aí galerinha do canal Na Mala da Milla, eu vim mandar um beijo pra vocês com muito amor e muito carinho. E ó, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Beijo! E eu tinha a intenção de gravar bastante pra vocês lá no curso, só que eu não podia pegar o celular toda hora, não podia gravar toda hora e também porque foi bem corrido. E eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Bom, tudo que eu consegui gravar pra vocês. A Gabi explicou um pouco como que é uma vida de atriz, como que faz você ser atriz, ator, enfim, um monte de coisa. Então gente, agora fica aí com o vídeo e é isso. Beijo, deixem muito like, se inscrevam no canal, hein? Bom, galera, o curso já começou, gente. Eu cheguei um pouquinho atrasada, perdi uma parte, mas a gente já recuperou. E olha, hoje a Gabi não vai vir, mas amanhã ela vem e a gente vai gravar com ela. Aí hoje o que a gente tava fazendo? A gente tava criando texto e criando as falas pra gente poder gravar com ela amanhã. E agora deu uma pausa pro almoço e eu vou lá almoçar com os meus primos. Então, bora lá! Gente, olha como que tá sendo em Goiânia, a música. Bom, gente, hoje a gente vai gravar com a Gabi, com a Gabriela Saraivar. A gente fez o nosso próprio texto, aí a gente fez as falas e a gente teve que memorizar tudinho. Mas são poucas falas. A minha eu acho que é não temos lugar pra passar a noite e muito obrigada. Gente, se inscreva no meu canal, viu? É Isadom, com dois Ls no final. Isso mesmo. Gente, também se inscreva no meu, né? É, se inscreva no dela, deixe o like, nesse vídeo. Também coloque aqui nos comentários dez vezes que eu posso gravar e ative as notificações do sininho. Gente, 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 gente. A Gabi, ela já chegou aqui. Ela só foi trocar de roupa. Oi, gente. A Gabi acabou de gravar aqui. Essa daqui é a Clara. É a Valentina. Eu? E a Isabela. Sim, olha que foco. Eu já gravei o Snap, gente. Se vocês quiserem, tem Snap meu lá. Meu Snap é Florence Underline Miller. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? A Gabi chegou. A gente já grave tá aqui. E aí eu comecei a despertar essa agência e não falava que eu cresci agora no ano de 20. Eu não sabia que eu ia ter 20 anos modelo, né? E aí a minha mãe, ela depois entrou logo no teatro, numa agência. Mas assim, eu fiquei muitos anos cantando, cantando. Porque se eu desistisse na primeira, eu ia desistir na primeira tete que eu fiz. Porque são muitos não. Muitos mesmo. E isso tem que te fazer. Isso tem que ser mais uma motivação pra você. Nunca foi fácil a vida de abrir isso. Porque você não tem tempo pra... Tipo, você às vezes tem, mas você tem que abrir mão de festas. Eu não sei porque não dá tanto tempo. Aí a gente saiu de um vescólico e falou, nossa, que a gente não vai em nada. E nem hoje. Hoje você tá fazendo o quê? Porque eu tô fazendo a peça da Mel Maia, gente. Eu fiquei muito triste. Tipo, a gente é muito amiga. E tipo, ela falou assim, garminha. Só que não tem jeito, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa. Pelo nosso sonho. Mas a gente não pode desistir. De nada. Nada mesmo. E não importa se o papel é grande ou se o papel é pequeno. O que importa é você fazer o que você gosta. Eu comecei no Nida Brasil, que eu me treinei na novela. Que foi um papel pequeno, mas diferente. Não é malato. Eu falei, né? E aí, depois, eu falei, aliás, eu não tenho um sonho. Fazendo o que eu mais gosto de fazer. Depois de pedidas. Que aí eu tô na novela também. E aí, depois disso, eu comecei a fazer participações na Globo. E tal. E nunca reclamei. Muita gente que faz mil testes não passa em um. Mas enquanto eu fiz que não passou em um, sempre dá graças a Deus. Então é isso que... O mais importante, eu acho, é você não desistir. Não desistir mesmo. O mais importante, eu acho, é você não desistir. E aí, depois, eu acho, é você não desistir. E aí, depois, eu acho, é você não desistir.